Música Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma nos arsenais do mundo é tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de eleição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na Embaixada Americana em Teheran. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor Presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns. Arash Kalivar e Kassim Javad. Basta nos dar o Senhor. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. De pressa! Não tem pra onde correr, Kassim. Vamos fazer o... É com você, Mason. Espera, 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 espera. Espera, espera. Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arashita. Acho que você não está entendendo a situação. Vocês, americanos, têm regras. Têm regras! Você pegou reféns. As regras mudaram. Espera, espera. Ele está na Turquia. Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon. Amanhã à noite. Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Isso não é... Beleza, vamos levar ele. Daqui a pouco ele acha a voz. Me fala se ele precisar de ajuda para encontrar ela. Hudson, tenho um presente para você. Está em Trabzon, na Turquia. O Kassim está fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve. O campo de pulso está logo à frente. Vamos encontrar esse idiota. Vamos lá. Ah! Deus, meu Senhor, você deveria se libertar dos refeios, mas não teve chance! Ah! Reféns! Nunca foi sobre os reféns! O plano dele já está em andamento! Não vai ter como para ele dessa vez! Para quem? Parcius! Que nada. Parcius está morto. Morto? Esse tempo todo você nem sabia! Parcius vai ver o acidente aqui! O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir para Langley. Quem é a porra desse Bursos? O Hudson vai ter que ir para o Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Informações detalhadas do Projeto Manhattan foram roubadas de Los Álamos, pelo espião russo conhecido como Bursos. 1968, Guerra do Vietnam. Soldados Vettkontes chefiados pelo Bursos tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. Cinco dias atrás de uma missão, adquirimos informações de que o Bursos voltou ao jogo e está planejando um ataque ao Oeste. Percius, os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Percius. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente acho que ele não passa de uma lenda russa. General Hague, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Percius. Senhor Adler, por que preciso levar a ameaça desse Percius a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Percius entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de treze anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor. Senhor. Senhor Presidente. Senhor. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Percius? Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor. Os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais. Se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao Sr. Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior. Não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão. Hudson falando. Hudson, quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulai. Até pediu uns favores para ter a Ellen Park do MI6. Vamos falar com o Mason e Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bell? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Não. Não. É em quem a gente tem que ficar. Não. É. No. Vamos começar. Houve um aumento nas conversas russas nas últimas 48 horas. A CIA e o Departamento de Defesa estão usando fontes internas atrás de algo substancial. Mas até agora não tem nada sobre o Persons. O M.I.C. está de mãos vazias também. A gente precisa começar. Então vamos voltar lá. Viadina, 1968. Um dos nossos encontros mais próximos com o Persons. Merda. Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Pega tudo que a gente tem sobre o ataque em Dhenang e passa para Park. Ela vai confirmar com o M.I.6. A gente está procurando codinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o N.V.A. Pode deixar. Bel, é aí que você entra. A sua experiência no M.I.6 ajudou a nossa equipe no Vietnã. Eu estou contando com isso mais uma vez. Para o quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por Dhenang. Qualquer coisa que possa levar a gente ao Persons. Beleza, Bel. Vamos voltar para o Vietnã. A primeira vez que o Persons apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no terceiro regimento de fuzileiros perto de Dhenang. A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Persons não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Dhenang. De algum jeito o Persons sabia da Operação Fracture Jaw. Fracture Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Camp Hespies. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas melões. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome. Qualquer coisa que leve ao Persons. Isso aí tá parecendo uma agulha no parede. Num campo de parede. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Practure Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Bel, hora de acordar. Chegou a hora. A base ainda tá quente, então tomem cuidado. Entendido, Lipkot. Você é o Edler? Marque V-Sock? Sim, sim. Só acelera logo essa porra. Sim, senhor. Pode já. Não me agradeço. Agradeço a Bel. Com esse cuidado, vou mostrar uma lista completa de inteligência russa. Vamos lá. Agora. Boa sorte, comandante. Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Edler? É uma medida de segurança. Só isso. Tão tão desesperada assim? Ainda não. LPG! A gente perdeu força! A gente perdeu força! O Vercio sabia. O Vercio sabia. Sims, Bel, tudo bem? Tá tudo bem, Sim. Bel, usa a droga da torreta antes deles acabarem com a gente. Bel! Ainda com a gente? Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Sims? Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante, temos informações sobre o Perchus. Falei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou. Não tá nem perto. Sim. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Edler, tá funcionando. Bel lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só uns nomes. Possíveis pistas. A Barca tá tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo. A equipe já sabe sobre... O acidente em Berlim? Não. Mas se tá conectado a um desses nomes que Bel achou, eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema pra mim. O Vokov lidera a máfia russa que se mudou para Berlim Oriental quando levantaram o muro em 61. Esse cara tem conexões com cartéis pela Europa e nas Américas. Neutralizar ele não só vai prejudicar o Perchus, mas também o sindicato global. Ele é peixe grande. E esse é o nosso peixinho. Franz Krauss. De acordo com o MI6, ele é um dos mensageiros do Vokov. Ele tem entrega pro Vokov marcada pra amanhã à noite. Vamos infiltrar na Berlim Oriental pelo metrô. Uma estação fantasma do outro lado do muro tem um acesso que a gente precisa. De lá a gente vai ver o Krauss entrando na cidade. Quando o Vokov mostrar a cara, é matar o Capitão. Não, não. Tu és a apura. Isso é uma tola. É uma tola. Não, não. Não. Não, não. Admin, o Vagão de 3 está livre. Está tudo pronto. É isso que isso? Assim que o trem desacelerar, a gente vai e pula. Boa, Arthur. Esperem a próxima estação. Bell e eu vamos atrás do Krauss. Beleza. O trem tá parando. Vamos começar. Beleza. Vamos dançar. Cuidado. Os guardas da Alemanha Oriental ainda patrulham essas estações. Você deixou-lhe arrumar o seu apartamento. Não dá pra explicar como ele pegou os materiais. Mas eu trouxe ele pra você. Isso torna tudo muito menos desagradável pra você. O Percius tá procurando essa pessoa. Você vai falar do Percius que a gente pegou ele? A gente tem a Greta Kellett. Também. Dedurada por alguém que ela confiava. Seu covarde de merda! Me perdoe, Greta. Os bolsos da KGB são mais frutos. Ah, finalmente. O Percius tem uma recompensa e tanto pela sua cabeça. Não me importo com as suas perguntas. Infelizmente, pra você, parece que esses seus amigos não vão aparecer como a Alemanha. Eu provavelmente poderia achar luz com a Alemanha, mas você é material danificado. Só uma copa para te curar. Que porra é essa? Batei ele! Eu ajudo a Alemanha, eu tenho uma letra. Pega o Volkov! Então, cá estamos. É que enfim. Bel, em nome do M6. Obrigada. O Volkov é nosso. Mais do que ele merece. Vou mudar fora de Berlim Oriental. A informação do Volkov confirma o que a gente temia. O Percius contrabandeou uma bomba através de Berlim Oriental. Não podemos ter certeza. Ele tá com ela, tenho certeza. A gente encontrou geocoordenadas criptografadas com a inteligência do Volkov. Uma região despovoada dentro da Ucrânia. Um sobrevoo de um SR-71 revelou isso. Eu quero saber tudo o que tá acontecendo dentro desse prédio. Vamos precisar dos outros. O Uds e o Mason tão vindo de Kiev. Neo, você vai infiltrar aqui com o Uds. O Mason e eu vamos ficar na espera pra extrair. A parque vai ficar na comunicação. A gente não tem ideia do tamanho ou do nível das forças deles, então é melhor usar descrição ao atacar. Já tava na hora de ver por trás da cortina de fora. Não tô pegando mais nenhum sinal. A barra tá limpa, pessoal. Copiado, Buck. Fica na escuta. Mandei o Mason e o Erler na espera. Vamos lá. Sim, senhor. Deixa comigo. Você sabia que a pomba era da Greenlight e não falou? O que você tá escondendo? Eu posso arrancar a verdade de você. Melhor pensar duas vezes, Scots. Calma, todo mundo. Essa briguinha não vai ajudar a gente a encontrar o Percy. Por que você não disse que era uma bomba americana? Queria que a gente limpasse essa bagunça. Esse porra tava mentindo o tempo todo. Não é uma mentira. Só uma omissão do fato. É isso que você faz de melhor, né, Hudson? Manipular as pessoas. Falar pra elas a sua versão da verdade. Não existe verdade. Só em quem você escolhe acreditar. O Edler sabe muito sobre isso. Não é mesmo, Lass? Operação Greenlight. O que é isso? Fala tudo agora. Em 58, a corrida armamentista tava num auge. O Eisenhower achava que seus vermelhos fossem pra Europa. Não ia dar pra responder a tema. Então ele autorizou a Operação Greenlight, um programa ultra-secreto que pôs bombas nucleares nas principais cidades da Europa. A reação cabal era uma invasão soviética. Em 74, as bombas foram atualizadas pra bombas de nêutrons de alto rendimento. Capazes de dizimar pessoas, sem danificar estruturas. Milhares morrendo num instante. E vocês falando de porra de infraestrutura. E essa civilidade? Matamos pessoas, mas preservamos prédios. Queremos preservar o nosso modo de vida. Faz tempo que sabe da bomba perdida? Uma das bombas da Greenlight ficou offline há oito semanas. A gente achou que fosse o Perseus, mas não deu pra confirmar. Até recebermos as fotos de Berlim Oriental. Tem uma arma nuclear americana por aí. E quando o Perseus detonar ela, os Estados Unidos vão ser o inimigo global número um. A gente não teria esse problema se você tivesse matado o Perseus no Vietnã como devia. Cuidado, Hudson. Na próxima, posso não parar o Woods. A gente precisa saber o que o Perseus quer com essa bomba. Park, viu mais alguma coisa naquele material que Bell e Woods pegaram da base? Tem algo sobre uma escavação nos Montes Urais. Yamantal. Nosso infiltrado dentro da KGB confirmou uma operação ativa. Yamantal. Achei que o Hudson e o Evil tinham enterrado aquele lugar anos atrás. Sim. O Perseus quer recuperar o antigo mainframe. O Dragovic e o Steiner devem ter deixado coisa boa pra trás. Steiner. Manda o Woods e eu. Você tá muito ligado a isso mesmo. A gente não pode dar morte. Besteira. Você sabe que não tem ninguém melhor que o trabalho. A decisão é minha. Eu quero o Mason e o Woods nisso. Encontre o mainframe antes do Perseus. Vou falar com o infiltrado da KGB, o Helicóptero. Ele vai dar suporte logístico. Se duvidar, vai até querer pilotar o Helicóptero. Se o Perseus quer algo em Yamantal, eu quero mais. O primeiro prédio fica perto daquele morro. Obrigado, Dmitry. A gente entra em contato com o da Shaw mainframe. Woods, você sabe o que a KGB faz com agentes duplos? Neto. Se vencerem nessa temporada, até vale enfrentar o pelotão de fuzilamento. Eu tenho só uma hora de combustível. Depois é melhor achar outra carona. Vamos indo, Mason. Hudson. Terminamos de analisar o mainframe que o Mason e o Woods trouxeram de Yamantal. E? O Perseus estava procurando pelos agentes ocultos que o Dragovich usou em 68. Dá os nomes pra gente. Vamos colocar a equipe do Adler pra rastrear eles. O Perseus apagou eles. Que merda. Só tem um lugar onde você vai encontrar essas informações agora. O prédio Lubyanka. O quê? O guardião general da KGB? Por que o Perseus só não pegou os nomes? Eu não sei. Talvez ele esteja operando sem autorização. Vou falar pro Adler. Mas a gente vai fazer isso do jeito certo. Ou é isso ou nada. Acabei de ouvir. O Belikov tá de volta em Moscou. Você sabe do plano. Bell, você tá comigo. Lazar, fica no aguardo pra extração. Você vai levar ele pra KGB com você? Enlouqueceu? Vamos esperar pelo Mason e o Woods. Não preciso do Mason ou do Woods. Preciso do Bell. Ele tem a habilidade que a gente precisa. Você tá se divertindo com isso? Vai arriscar a operação inteira sem necessidade. Não é desnecessário. É calculado. Só entenda que se isso não der certo, a gente não vai pegar os nomes. Já era. Eu sei que você dá conta. O Hudson confia em ninguém que ele não controla. Prédio Lubyanka. A sede da KGB em Moscou. Os registros dos agentes são armazenados nos arquivos 30 metros abaixo do solo em um bunker de defesa nuclear. O único jeito de entrar ou sair é esse elevador de alta segurança. A gente vai precisar de credenciais. É aí que o Belikov entra na jogada. O Belikov tem sido a nossa fonte dentro da KGB há quase uma década. Ele vai colocar a gente lá. Ele ajudou em Yamantal e vai ajudar de novo. Isso é loucura, até mesmo pra ele. Ele tá mesmo de acordo? Uma ameaça nuclear imediata justifica todos os riscos. Tenho certeza que ele não discordaria. Sims, coloca o Belikov na linha. Não sabia se ia conseguir. Eu não tenho muita escolha, não é? Não. Esse cartão dá acesso ao elevador do bunker. E os uniformes? Shhh, parece que eles estão aqui agora. Eu vou guiar eles e ajudar na distração. Vocês ficam com o resto. Bel, cobertura. Mantenha. Os uniformes não servem se tiverem sangue. Ali, ali, ali. Acabei de achar uma porta aberta. Não tem desculpa nenhuma pra essa incompetência toda. Vocês sabem que a gente tem protocolos rígidos pra evitar isso, tá claro? Eu tenho que sair, mas vocês devem ter tudo o que precisam. Se pararem vocês, digam que estão reportando pro comandante Sokro. Vai se trocar. Aqui, as nossas armas e o cartão estão na bolsa. Vamos lá, por aqui. A gente tá com a lista e tamo voltando. Se prepara pra ir. Eu tava esperando você ligar. Eles fizeram um inferno em Moscou. Valeu a pena? O Edler conseguiu uma lista com os nomes dos agentes ocultos. Ele tem coragem, eu admito. Bel foi bem. Aparentemente. Mas acho que essa equipe tá ficando muito confortável. Eles tão agindo como se soubessem com quem tão lidando. Talvez. Acontece que um desses agentes ocultos tá ligado à Operação Greenlight. Theodore Hastings. Ele é um engenheiro nuclear em Salt Lake City. Você acha que é o Hastings quem ele vai ativar? Exatamente. Vigilância total já em andamento. É só uma questão de tempo até ele levar a gente direto pro Persis. É isso. A movimentação recente do Theodore Hastings nos trouxe aqui. Cuba. Bem no nosso quintal. Uma instalação governamental vazia no interior de Cuba se tornou um centro de comando pro Persis. E a provável localização da bomba roubada. Sem dúvida o Castro permitiu. Vinte paus pra quem conseguir trazer ele pra mim. Quem? O Castro ou o Persis? Seja quem for. A gente não vai deixar ele levar essa bomba pros Estados Unidos. Tá na hora de derrubar o Persis de uma vez. Pessoal, encerre qualquer assunto inacabado. Quando a gente atacar, não tem como voltar. O Hastings saiu de Salt Lake City. A gente rastreou os movimentos dele até Cuba. A gente tem que presumir que a bomba tá lá. Langley acredita que o Castro pode ajudar o Persis a contrabandear ela pros Estados Unidos. Em troca de uma espiada no negócio, é claro. Isso não vai acontecer. Qual é o plano? O último sinal que temos sobre o Hastings veio de 30 milhas ao sul de Havana. A gente suspeita que o Persis tá usando um complexo lá pra segurar a bomba. Eles tão trabalhando em sigilo. Então esperem segurança moderada. Acho melhor entrar e levar paraquedas, pegar a bomba e Skyhook. E se a bomba não estiver lá? Ela tá lá. A única razão do Persis precisar do Hastings em Cuba é pra preparar ela pra ativação e detonação. É isso aí. O Hudson organiza a extração enquanto a gente vai. Todos prontos? Vamos lá. Aquilo foi a porra de um fiasco. Você entra com as informações que você tem, não com as que você quer. A gente pagou o pato lá. Você acha que Bell tem culpa? Não sei de quem é a culpa. Eu só sei que o Persis não tem só uma porra nuclear. Ele tem dúzias. Milhões de pessoas vão morrer e os Estados Unidos vão ser os culpados. Você precisa descobrir onde ele planeja transmitir o sinal de ativação. E como a gente vai fazer essa mágica? Bell sabe onde fica. Bell? A porra desse projeto de ciências foi um fracasso. Não descarta o Ed, Raida. Ele sempre viu uma carta na manga. Vamos lá. Um pouco mais. Simms, pega a marca. Simms, pega a marca. Bell, acho que te devo uma. Cacete. Vamos perder muito mais do que o Lazar se a gente não executar esse próximo plano direito. A gente precisa que você vá em mais uma missão. Tô contando com você de novo, Bell. Simms, vai preparar as doses. Todas elas. Hagler, para de perder o nosso tempo. Ele não serve mais pra gente. Fica alerta, Bell. Você é a chave pra parar o Persis. Você sempre vai. Chega de brincadeira. Vamos aplicar uma injeção intracerebral. Injetar diretamente no cérebro pode provocar convulsões. Ou pior. Porra, vai pelo olho. Tem certeza disso? As memórias começaram quase imediatamente. Bell, me escuta. Eu preciso que você lembre. Lembra do nosso tempo no Vietnã mais uma vez. Vamos terminar essa história. A gente tem trabalho a fazer. Pensa, Bell. Persis. Você se lembra de ter ficado cara a cara com o Persis no Vietnã? SG disparando. Merda. Precunha-se a cartinha carro. Preciso que você relaxe e se concentre, Bell. O teu helicóptero caiu. Você atravessou a selva sem ajuda. Aí você encontrou um bunker. Lembra do bunker, Bell? Temos que saber o que tem dentro daquele bunker. Só você sabe onde o Mershaw está. Onde ele vai detonar as bombas nucleares. Camaradas, os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem o que é caro para nós. Nossos líderes enfraquecem sob essa ameaça. É dever moral de Persis ter que agir quando eles não irão. Em breve possuiremos uma bomba nuclear americana. A chave para desbloquear todo o arsenal da Greenlight. Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Admito que estou surpreso. Não achei que ia se recuperar tão cedo. A gente tentou tudo. Técnica de interrogatório não estava funcionando. Quebrar a vontade do indivíduo e apagar a memória é um processo difícil e doloroso. É um preço pequeno, apagar. O programa de controle mental da CIA teve um grande sucesso com memórias implantadas. Quer que eu fale sobre o meu tempo no Vietnã? No final, você vai precisar de uma frase para acionar as memórias implantadas. Temos trabalho a fazer. Temos trabalho a fazer. Temos trabalho a fazer. Você tinha que alcançar o bunker sobre a gente. A programação do indivíduo está começando a se ferir. Temos coisas a fazer. A gente se conhece a nós. Lutamos juntos. Sangramos juntos. A gente passou pelo inferno no Vietnã. Temos coisas a fazer. A reprogramação foi concluída. A gente só precisa dar um nome ao indivíduo. Bel. Ele está voltando. Bel, chega de brincadeira. O que o Perseus disse? Cadê ele? Bel, você não está bem. Você vai entender mais tarde. Por enquanto, nós temos que nos ajudar. Te demos uma segunda chance quando você não tinha chance. Agora, queremos uma ajudinha em retorno. Bel, você é agente do Perseus. O associado dele, Arash Kadivar, te traiu na pista de pouso na Turquia. Te deixou para morrer. Quando o avião sai de Trabzon, ele para em Tuga. Você sabe disso. Aqui está o que você não sabe. O Perseus não vai estar lá. Nenhum desses mercenários vai sair de Tuga vivo. Vamos largar os corpos na floresta. Depois vamos passar as armas para Volkov em Berlim. De lá, vamos voar para Solovetsk. Mas tem outros planos para você. O Perseus gosta muito de ti. Eu não quero competição. A gente estava lá. A gente encontrou você depois de tudo. A gente sabe que se não sefoot인이 Latina. A gente está lá. O imagine! A gente está lá. A gente está aqui. O Perseus está aí. O chapéus está aqui em áreas em frente. Eu tenho noget합니다. E a gente está na minha stole. E cada extremo auditivo desse planosuitas. A gente tem人agem. A gente está aqui. O IBRA a gente está aqui emorted as affaires yasas. A gente precisava te dar uma nova identidade para substituir a outra. Foi ideia da Parque que você fosse do ME6. Ela queria o vínculo. Você até pegou o sotaque dela. E a gente conseguiu usar as suas habilidades com idiomas e criptografia como um bônus adicional. O maior desafio foi a sua memória. O programa MKUltra da CIA usou as missões do Edler no Vietnã como referência. A gente precisava dessa experiência comum, desse vínculo, para ganhar confiança. Não. Você tem sorte. Você só tem essas memórias por alguns meses. Eu? Eu vivo com elas por mais de uma década. O interrogatório não funcionou com você, mas a pesquisa do MKUltra nos deu um plano de backup. Se você acreditasse que era outra pessoa, podíamos te levar para um lugar que te faria soltar tudo. O bastante para nos levar onde estamos, mas ainda não terminamos. Temos trabalho a fazer. A frase gatilho te manteve na linha, mas não deu tudo o que a gente precisava. Bel, eu sei que você deve nos odiar agora, pelo que fizemos. Eu só quero que você entenda o que está em jogo aqui. O que você faz agora não é sobre mim, não é sobre você. É sobre milhões de outras pessoas, porra. Isso se trata de impedir alguém que, no fim das contas, não tem lealdade a ninguém além dele mesmo. Agora me fala, cadê o Perseus? Depois de controlar o arsenal da Greylight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Da segurança de Solovetsky. Solovetsky. Essa é a sua chance de definir quem realmente você é, Bel. Cadê o Perseus? Da segurança de Solovetsky. 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 Sims, coloca o Washington na linha. Todo mundo se prepara, a gente está saindo. Você fez a escolha certa. Vamos, Bel. Você ainda está com a gente. Os analistas da CIA consideram ele a maior ameaça do mundo livre. Vocês receberam uma tarefa importante. Proteger o nosso modo de vida de um grande mal. Os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem o que é caro para nós. A gente está só há algumas horas do Perseus detonar bombas em cada grande cidade da Europa. Vamos fazer o que for preciso. Alguns de nós cruzam a linha para garantir que ela ainda esteja lá de manhã. Ninguém vai chamar a gente de heróis ou vitórias. Não nos conhecem. Quanto a mim, eu percibo esse fantasma faz três minutos. Isso acaba agora. Equipe terrestre, a zona está perigosa. Perigo próximo. Revivo perigo próximo. Mel, a gente tem que ir. Agora! Conseguiram, senhor presidente. Eles pararam as bombas. Graças a Deus. E a CIA? Pegaram o Perseus? Não, senhor. O paradeiro dele é desconhecido. E a reação russa? Nada ainda. Estamos vendo sinais de confusão. É possível que tudo tenha sido uma operação clandestina. O Perseus pode não ter seguido ordens de Moscou. É, essa eu quero ver. Talvez tenhamos alguma coisa em comum, afinal. A gente parou ele. As torres já eram. Qual é a situação aí embaixo? Responda! Odds, já achou eles? Por aqui! Me ajuda aqui! Toca aqui, Bel. A gente conseguiu. Essa é uma mensagem pro Perseus. E pra quem segue ele? A gente não espera sentado. A gente vai até você. A gente faz o melhor acontecer. É assim que se vence guerras, Bel. Alguma novidade sobre o Kassim Javad? É, depois da captura do Kassim Javad, a gente convenceu ele de que é melhor trabalhar pra gente do que contra. A morte do Arash Kadivar abre um caminho pro Kassim assumir o controle da rede. Ele vai dar uma visão mais profunda da atividade soviética no Oriente Médio. E com os nossos recursos, ele deve ser capaz de influenciar as questões regionais nos próximos anos. E o Anton Volkov? O Volkov virou uma fonte essencial de informação desde que foi capturado. Depois de interrogar ele, o M6 estabeleceu uma série de postos de escuta em Berlim Oriental. Eles já interceptaram mensagens da KGB pra recursos espalhados na cidade. A gente tá abrindo buracos na cortina de ferro. Como foi a limpeza em Havana? A gente conseguiu achar o corpo do agente Azulay no complexo em Cuba. O presidente Reagan entrou em contato com a família dele pessoalmente e agora o caixão tá indo pra Tel Aviv. Como você sabe, a Ellen Park voltou pra Londres. Ela vai continuar a se recuperar por lá. Depois disso, o M6 planeja dar a ela uma força-tarefa dedicada a encontrar o Bursos. E o resto da equipe? Eles saíram de Solovetsk antes dos soviéticos mandarem gente pra investigar. Vai demorar um pouco até melhorarem, mas aí é de volta pro trabalho. A gente pode ter parado o Perseus, mas os ratos dele ainda tão por aí graças à ajuda de um dos nossos. Não mais. A gente pegou o filho da puta do Albrecht e os recursos principais dele também. O Perseus vai levar um tempo pra se recuperar disso. E a Europa? A gente não só impediu um ataque nuclear, mas também conseguiu derrubar o Major Vadim Rudinick. Isso deve ser um golpe considerável pra rede europeia do Perseus. A gente também deu um jeito em todos os principais recursos do Rudinick. Espero que um dia o Perseus se junte a eles. Hudson, você é o Shakespeare de Langley. E Bel? Ar ártico. Isso limpa a cabeça, né? Bel, você fez dois sacrifícios extraordinários pra impedir o Perseus. Um foi sem o seu conhecimento. O outro, você tomou essa decisão por sua própria vontade. Eu só quero que você saiba que essa coisa que aconteceu entre eu e você sempre foi por um bem maior. Gosta de heroísmo, não é mesmo, jovem? Os heróis têm que fazer sacrifícios. Por isso, quando eu pedir mais um, espero que você entenda. Nunca foi pessoal. O outro, o outro, o outro, o outro. E aí O outro, o outro, o outro.